E aí galera, beleza? Aqui é o Bernardo e trazendo pra vocês aí mais um grande vídeo pro canal The Gamesplay E o vídeo de hoje vai ser um grande tutorial aí pra vocês aí que querem jogar o FIFA 2014 E não estão conseguindo devido a configuração do seu joystick Bom galera, a primeira coisa aí, tá? Que eu vou estar ensinando a vocês Vocês vão ter que precisar de um controle, é claro Vou mostrar pra vocês aqui o controle que eu tenho Eu tenho um controle aqui de PS2, só que eu uso um adaptador com porta USB Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que conectar na porta USB Claro, deixa eu conectar aqui rapidinho Galera, depois que vocês tiverem conectado aí a porta do seu controle Olha a porta USB lá na porta do seu computador Vocês vão vir aqui no menu iniciar Vocês escrevem aí Games E vai aparecer uma opção configurar, controladores de jogos USB Vocês cliquem Vai aparecer o nome do seu joystick aí, tá? Lembrando que aqui no nome do meu joystick tá aparecendo Trio USB Vibration Gamepad Vocês aí podem ser outro nome, não tem problema Vocês copiam galera Vocês copiam isso aí Deixa eu copiar aqui Vou copiar aqui Já já vou explicar pra vocês pra que que serve aquele outro nome que tá ali Bom galera, aí vocês vêm aqui e copia, né? Não dá pra copiar aqui, eu acredito Aí vocês podem escrever Deixa eu escrever aqui o nome do meu controlador Em Nickpad, certinho Então esse aqui galera, é o nome, tá? Do meu controlador Aqui em cima tem outro nome, Logit Dual Action Bom, o erro tá acontecendo porque o nome do nosso controlador está errado No nosso sistema do Windows Então a gente vai ter que mudar o nosso nome do seu controlador Para esse nome aqui, Logit Dual Action Como quem já vai fazer isso? Vou ensinar pra vocês Vamos copiar aqui agora o nome do nosso controlador Agora a gente vai lá no menu iniciar novamente Escrevemos Regedit Aqui tá a opção Regedit Vou colocar aqui pra vocês Se vocês não estiverem vendo galera Vou colocar aqui Regedit Assim galera, vocês escrevem assim Regedit Regedit Isso mesmo, escreve Regedit Regedit Clica, dá um sim aí Beleza? Bem aqui galera, olha só Deixa eu dar uma minimizada aqui Pra ficar melhor pra vocês Vocês vão dar um control F Tá? Dar um control F de faca E vamos lá copiar o nome do nosso controlador Que é esse daqui ó Minimiza Vem cá Cola E dá um local E dá e clica em localizar próximo Ele vai dar uma localizada Vai procurar onde tá Tá É o nome do nosso controle A gente vai tá fazendo a configuração Mas aí é só aguardar um pouquinho aqui Então vamos aguardar e já a gente volta Aqui galera, já voltou já rapidinho Como vocês podem ver Ele encontrou o nome aqui do nosso controlador Vocês vão clicar aqui onde tá o nome Aqui o campo nome Clica aqui ó O O E M Name Clica duas vezes Aí aqui tá o nome do nosso controlador É Please USB Vibration Gamepad A gente vai ter que mudar esse nome A gente vai lá agora copiar esse aqui ó Logite Dual Action Vamos copiar Pode minimizar o resto Vem cá e cola Vamos alterar o nome do nosso controlador E vamos dar um OK Demos um OK A gente já pode fechar Já tá alterado Pode fechar esse aqui também E vamos ver se o nome do nosso controlador mudou Vamos escrever aqui Games de novo Vamos lá em configurar Contador de jogos E aí está mudado o nome do nosso controlador Como você pode ver Logite Dual Action Só que ainda não acabou A gente vai ter agora que entrar no jogo Fazer uma pequena alteração OK Então já já a gente volta Eu vou aqui e já volto Para abrir o meu jogo OK galera Então galera Agora aqui nessa tela de menu de jogo Para vocês estarem fazendo a configuração Do seu controle Vocês vêm aqui em controle Né Aperta aí o RT Uma vez E aí vocês vão ter o modo Aqui para vocês estarem escolhendo Que é o modo clássico Onde todos já jogam esse modo clássico do FIFA É interessante fazer aquela configuração Porque vocês podem ver Que o Start estava no Select E agora O Start não está mais no botão Select Ele está no Start mesmo Então Foi bom a gente mudar o nome do controlador Agora a gente tem a configuração original A configuração mundial E padrão Eu aconselho vocês estarem jogando Nesse modo alternativo Que olha só O X É o chute está no X É a bola enfiada Está no Y O passe está no A Né E aquele cruzamento Que a gente sempre cruza Está no B Então os botões já estão todos trocados Aí Então eu acredito Que esse tutorial Vai ajudar Muito vocês aí Então galera Esse aí foi mais um grande vídeo Aqui do canal Se você curtiu esse vídeo Peço que você manda Aquele like Para ajudar aí Na divulgação Tá Favorito do vídeo Isso ajuda muito mesmo E se você quer receber Mais tutoriais Ou mais gameplay De todos os vídeos Que eu vou colocar no canal Se inscreva Porque é só se inscrevendo E vocês vão estar Recebendo os novos vídeos Então é isso aí galera Beleza Valeu Abraço Fui E aí